Tive a oportunidade de ontem acompanhar a 17ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Sudene. Estivemos lá vários senadores do Nordeste e, naquela ocasião, a presidenta Dilma Rousseff anunciou uma série de medidas para combater os efeitos da seca na região. Estava lá presente o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e vários outros ministros de Estado, governadores e parlamentares, senadores e deputados. A presidenta Dilma, com os anúncios de ontem, reafirmou seu compromisso com o Nordeste. Ampliou os investimentos nas medidas emergenciais de combate à seca e também em obras estruturantes, como a barragem de Lontras, no Ceará. Todos nós sabemos que as medidas emergenciais não são efetivas contra o flagelo, mas elas, com certeza, minoram os problemas e os prejuízos gerados pela estiagem, como a morte dos animais, a perda das lavouras, a migração de trabalhadores que deixam suas terras em busca de um meio de sobrevivência, dentre outras consequências. As medidas emergenciais vêm para atenuar o sofrimento que a população nordestina hoje vivencia e atenuar imediatamente, ao mesmo tempo em que as obras estruturadoras estão sendo construídas. É bom ressaltar que o governo da presidenta Dilma está trabalhando firme na realização de grandes obras de infraestrutura. Ela tem tomado todas as medidas necessárias para a solução de impasses e aceleração de empreendimentos que mudarão definitivamente a cara do Nordeste. Lembro-me aqui de citar a transposição do Rio São Francisco, onde já tivemos em comissão a oportunidade de estar. Ontem foram anunciados novos recursos, mais R$ 9 bilhões para o enfrentamento dos problemas da seca. Esses R$ 9 bilhões se somam a outros R$ 7,6 bilhões que foram aplicados até então, até agora. Isso levando a um gasto total, a um total de recursos R$ 16,6 bilhões. E a própria presidenta já disse que, se for necessário, o governo federal vai liberar mais recursos ainda para o enfrentamento da seca. A presidenta garantiu, por exemplo, a prorrogação tanto do programa Garantia Safra quanto do Bolsa Estiagem até o final desse período de seca. Continuou a beneficiar 880 mil agricultores de 1.311 municípios do Nordeste. O Bolsa Estiagem será estendido para mais 361.586 trabalhadores rurais. O Garantia Safra, que também será prorrogado, hoje atende a 769 mil agricultores de 1.015 cidades. Como disse a presidenta Dilma, também estamos fazendo a maior operação de carros-pipa já vista na história do nosso país. Serão investidos mais R$ 220 milhões para contratar 30% além do número de carros-pipa existentes hoje, totalizando 6.170, quando hoje temos 4.746 carros-pipa para atender a 77 municípios e a 3 milhões de pessoas. Entre os novos investimentos também, a presidenta anunciou a construção e a recuperação de mais cisternas e poços. Até 2014, serão construídas mais 750 mil cisternas para consumo e 64 mil para produção. Entre janeiro de 2011 e março deste ano, foram entregues já 270.611 cisternas para consumo e 12.369 cisternas para produção. Ao mesmo tempo, estão sendo investidos mais R$ 208 milhões na construção e recuperação de poços e na compra de equipamentos de perfuração. Até o momento, o governo da presidenta Dilma já passou R$ 60 milhões para os Estados abrirem e recuperarem poços. Serão ainda garantidas mais 340 mil toneladas de milho para os meses de abril e maio, uma demanda que os nordestinos há muito tempo clamavam, pediam ao governo. Caberão aos Estados cuidar do transporte e da distribuição do cereal para as regiões mais afetadas pela seca, com o compromisso de vender esse milho a preços subsidiados de R$ 18,00 até 3 toneladas e de R$ 21,00 entre 3 e 6 toneladas. É importante dizer, inclusive, que esses recursos a serem arrecadados pelos governos estaduais que receberão esse milho como doação deverão ser aplicados em obras para o enfrentamento da seca, inclusive de forma estruturadora. Entre janeiro e março deste ano, foram vendidos 379 mil toneladas de milho a preços subsidiados para 113 mil agricultores do Nordeste. As medidas anunciadas também incluem um aporte de R$ 350 milhões do Tesouro Nacional para a linha de crédito emergencial do Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE. Com esse aporte, o total de recursos do fundo para crédito com juros baixos chega a R$ 2,75 bilhões, beneficiando os agricultores mais beneficiados, mais prejudicados pela seca. Desde maio de 2012 até o presente momento, foram feitas 293 mil operações de crédito no valor de R$ 2,4 bilhões, atendendo a produtores de mais de 1.300 municípios. Durante a reunião da Sudene, também foi anunciada a renegociação da dívida dos agricultores afetados pela seca. O pagamento das dívidas contratadas pelos produtores, com parcelas a pagar entre 2012 e 2014, foi prorrogado por um período de 10 anos, com isso, o início do pagamento para os agricultores empresariais passa a ser o ano de 2015, e para os agricultores familiares, em 2016. E o agricultor familiar terá também um bônus de inadimplência de até 80%. O governo federal ampliou ainda as medidas de apoio aos municípios. Com recursos do PAC Equipamentos, 1.415 municípios atingidos com a seca receberão cada um uma retroescavadeira, uma moto niveladora, um caminhão caçamba, um caminhão pipa e uma pá carregadeira. Isso representa um investimento de quase um milhão e meio de reais para cada município, num total de 2 bilhões e 100 milhões de reais de recursos aplicados. O governo da presidenta Dilma está ainda simplificando o repasse de recursos para obras contra a seca. Por exemplo, o licenciamento ambiental, a outorga de água, a exigência da titularidade do imóvel poderão ser apresentados ao longo e até o fim da realização da conclusão da obra. A segunda parcela, correspondente a 40% do valor, seria paga após a prestação de contas da primeira parcela e o restante de recursos para as obras seriam liberados após as apresentações das medições. Enfim, senhoras senadoras, senhores senadores, não pretendo me alongar muito mais para relatar aqui as medidas anunciadas pela presidenta Dilma. Mas gostaria de dizer que todos nós que participamos da reunião da Sudene, parlamentares, governadores do Nordeste e prefeitos, ficamos mais tranquilos com o empenho e o compromisso demonstrados pelo governo federal para com a região Nordeste. Sabemos que o sertanejo, apesar de todas as dificuldades geradas pela estiagem, não está desamparado. Hoje, com os avanços sociais iniciados no governo do ex-presidente Lula e ampliado com a presidenta Dilma, já sentimos uma grande diferença entre o que ocorria no passado na região do semiárido e o que ocorre hoje. No passado, os trabalhadores famintos e desesperados chegavam a promover saques no interior. Agora, os programas de assistência social já permitem uma condição mínima de subsistência. Vou concluir, presidente. Mas ainda precisamos avançar muito mais. E é isso que nós queremos. Dignidade, qualidade de vida e um Nordeste mais rico e mais desenvolvido, que possa conviver e superar todas as mazelas geradas pelos fenômenos climáticos. Que cresça e se torne um exemplo de pujança para o mundo. Muito obrigado, senhor presidente.